Desfalques, retornos e olha, uma escalação completamente diferente para o compromisso diante da equipe do Fortaleza. Missão? Voltar a vencer dentro do Campeonato Brasileiro e Wesley Carvalho fez várias observações. Quer saber a provável escalação KTOP para a partida? Confere aí! Oi galera, tudo bem por aí? Bora de escalação KTOP para vocês, mas antes deixa eu pedir para vocês curtirem o vídeo, compartilhem e espalhem aquele sininho de alerta especial, porque se tiver vídeo novo vocês acerem as notificações e bora se inscrever aqui no canal que tem muita informação do Furacão. Bom, vamos lá, que é uma escalação KTOP diferente para o jogo contra o Fortaleza. Cacá e Esquivel estão suspensos pelo terceiro amarelo, fora da partida. Pablo e Kaique Rocha lesionados. Coelho de volta de suspensão e Wesley Carvalho, olha, tem que mexer consideravelmente no time. Vamos lá então para o Campinho KTOP? Lembrando que são possibilidades, porque a confirmação do time mesmo a gente vai ter apenas no dia do jogo e claro que a gente vai trazer, né? Tentar trazer para vocês como sempre a gente faz. Diante das ausências de zagueiros, né, Kaique e Cacá, volta um esquema com dois zagueiros, tá? Bento no gol, tá meio bagunçado aqui, eu sujei toda a minha mão para poder escrever hoje. Aí vamos lá, né? Tiago Eliano e Matheus Filipe, os dois zagueiros, praticamente os únicos que tem. Claro que tem o Marcão que é da base no banco e o Zanela também. Pelos lados, tendência da manutenção de Coelho e Canóbio, né, que estão fazendo aquela duplinha de alas, tá? Meio de campo, vamos lá, enfim, com essas mudanças, né, e a abertura de uma vaguinha a mais em razão dos três zagueiros que não será repetido. O Atlético pode ter Fernandinho, Eric Izapelli, que vocês já conhecem bem, e o Hugo Moura pode entrar nesse meio campo. Lá na frente, Vitor, Bueno e Romulo, lembrando que Coelho e Canóbio, obviamente, são os atacantes, é um provável Atlético para a partida. Algumas ressalvas, tá, gente? Vamos lá. Meio de campo, como a gente falou do Hugo Moura, mas tem também Alex Santana, tá, que pode pintar nesse time. Não tá 100% das dores no adutor, mas tem uma possibilidade. Outra situação que aí mexe com a escalação do time. Eric pode pintar na lateral direita, vocês já sabem, já jogou várias vezes, enfim, tá acostumado com o setor. Aí, mexe também nesse meio campo, abre uma vaga no meio, né? É um jogador ali de mais contenção pelo lado direito, podendo até o próprio Coelho, que jogaria pelo lado direito, né? Ser deslocado ao ataque. Ó, lembrando que são possibilidades, tá, gente? A confirmação do time a gente vai ter apenas nesse dia do jogo, porque realmente é um dia especial. Campinho KTOA em mãos pra vocês, acessa lá, kateoa.com. Tem cupom Monique com 20% de desconto pra vocês, QR Code aí do lado. E claro que a gente vai acompanhar todos os detalhes dessa partida. E bora apostar no furacão? Acessa lá, kateoa.com, cupom Monique, 20% de desconto pra vocês. E com essa escalação em mãos, e aí, será que dá pra apostar no furacão? É a busca pelo G4. Valeu, gente. Tchau. E aí E aí E aí Tchau, tchau.